As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. O vereador Irã Vieira concedeu entrevista à Lagoa TV na tarde dessa segunda-feira, manifestando-se sobre as ressalvas do Tribunal de Contas do Estado quanto às contas do Legislativo no ano de 2013. O vereador foi multado pelo TCE por inobservância de normas. Eu gostaria de deixar bem claro quanto dessa multa e dessa devolução. Graças a Deus, as minhas contas foram aprovadas. Mas esse tipo de rasura, com algumas rasuras, Isso, para nós gestores, são os únicos que são apontados, são os presidentes. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o Tribunal de Contas já está mudando esse tipo de pensamento, que também os servidores também serão apontados. Porque realmente quem faz esse tipo de coisa não é o presidente, é os servidores. Mas quem é apontado por determinação da lei é o gestor. E o gestor, em 2013, era o vereador Irã Vieira. O senhor vai recorrer para a decisão? Sim, nós estamos, inclusive, essa semana eu fui no Tribunal de Contas, e onde foi nos apresentado quanto a uma notificação do pagamento do RPPS, dos cinco meses que a gente não passou, mas eu tenho em mãos uma orientação do próprio Tribunal de Contas, que esse tipo de pagamento é extremamente do executivo, porque é o nosso executivo que tem que passar. Então, isso já é uma das nossas defesas, com documento do próprio Tribunal. Mas como foi me dito lá, existe várias conselheiras que dão a sentença, muitas vezes são conselheiras novas. Mas o Tribunal apontou, e é um direito nosso, não está em trânsito nem julgado ainda, então a gente pode recorrer até quanto achar necessário para a minha defesa. O TCE também apontou a devolução de mais de R$ 3 mil pelo vereador, na época presidente do Legislativo, aos cofres públicos, pela compra de passagens aéreas para Brasília, com preço superior ao mais baixo. Como foi de última hora, ela teve um preço diferenciado, um preço diferenciado. Então, isso também, eles apontam, que poderia ter sido um pouquinho menor, a compra, mas como a gente comprou por uma empresa, não foi comprado diretamente, aconteceu esse tipo de apontamento. Mas o que eu gostaria também, deixar bem claro a todos, Cidadão Tapense, a Lagoa TV, enfim, a todos que tiverem acesso a essa entrevista, que graças a Deus, eu posso dormir de cabeça tranquila, que não houve irregularidade. Aí sim, eu estaria preocupado, mesmo sabendo que nada é feito, tudo tranquilo, nada é desviado, como existem pessoas maldosas dentro da nossa comunidade, principalmente CCs, dentro da prefeitura, que tentam denegrir a imagem, tentando desvirtuar outro tipo de coisa que não existe. O doutor João, nosso assessor jurídico, também já está iniciando a defesa e vamos aguardar para ver o futuro dessa sentença, que poderá ser revertida. que poderá ser revertida. que poderá ser revertida e a gente não vai se tornar uma oportunidade, que poderá ser revertida. Foi a místima,